E tamo de volta com mais Batem Kytos Origin. Vamos lá, vamos continuar de onde nós paramos. Eu troquei o microfone, tá? Espero que vocês não estranhem. Ah, deixa eu diminuir um pouco a música aqui porque... Eu tenho que falar... Vamos diminuir um pouco pra não ficar surdo. Oi. Eu troquei também o fone de ouvido. E eu tenho que falar uma coisa pra vocês, galera. Eu não ouvia o som do jogo direito, tá? Então me perdoem nos últimos meses aí por eu estar postando jogos com som muito alto. É que eu não... Tava com um fone muito decente, tá? Mas agora eu troquei, tá? E eu ainda tô mexendo no microfone pra ver se o som vai ficar de acordo com o microfone de antes. Ou um pouco melhor do que o microfone de antes. Bom, em off eu estudei uma parada aqui. E eu descobri como que esse Magnus aqui funciona. Você tem que misturar uma coisa na outra e fazer batalha. Aí depois que você faz a batalha... Umas duas ou três batalhas... Essas coisas aqui se transformam em algum item. Então vamos lá. Vamos salvar as pessoas aqui em cima da bomba. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar o vídeo, blá blá blá, blá 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 blá. Whisky Sashé. Preciso de água pra salvar essa personagem aqui. Essa mulher que tá pegando fogo aqui. Onde é que eu acho água pra tacar nela? O pessoal tá queimando aqui? E eu não tenho água pras pessoas aqui, cara? E aí, criança? Não acredito que alguém faria isso com a minha cidade. Temos que pegar esses caras. Senhor, tá tudo bem? Se machucou? Não, eu tô bem. Eu machuquei meu joelho um pouco. Isso parece ruim. Esse cara pode morrer a qualquer minuto. Aguenta aí, senhor. Vou buscar ajuda. Não me deixe. Tá assustado, senhor? Tem algo que eu posso pegar pra você? Fruta? Alguma fruta? Não qualquer fruta. Uma fruta digna de um imperador. Ah, meu Deus do céu. Eu acho que eu sei onde tem uma fruta dessa. Por favor, tem que me ajudar. Consegue achar esse cara uma fruta digna de um imperador? Eu não posso deixá-lo assim. Cara, eu preciso dessa fruta. E eu acho que eu sei onde tem. Ela fica numa casa, né? Vamos procurar água. Pra salvar a mulher que tá pegando fogo, né? Não dá pra pegar água aqui, não, é? Eles viram uma fumaça preta, blá, blá, blá. Você viu o funeral? Não sei o que. Mamãe, papai, blá, blá, blá. Um barril cheio de água, beleza. Vamos salvar a mulher que tá pegando fogo. Será que tem alguma fruta dentro de alguma casa? Vamos vir aqui. Se eu não me engano, aqui tem uma fruta. Beleza. Dentro dessa casa aqui. Ou não dá pra pegar? Dá pra pegar, sim. Mas não dá? Não dá pra pegar uma fruta aqui. Eu acho que não tem fruta digna de um imperador. Aqui nessa casa não vai ter a fruta que eu preciso. Vamos lá apagar o fogo da mulher pra ela não ficar correndo com fogo no rabo. Eternamente lá, coitada. Vem aqui, mulher. Vem cá. Ai, cacete. Ah, não, não, não. O diálogo errado. O diálogo errado. Ah, demora. Tudo de novo o diálogo. Vamos lá. Vem aqui, menina. Vem aqui. Aí. Água. 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 Água, pristina. Aê, toma. Obrigada. Você me salvou. Ah, obrig... Graças a... Já... Graças a você ter me salvo, eu posso achar um marido. Eu posso... Obrigado por ter me salvado. Eu quase perdi a chance de encontrar um marido. Ah, deixa eu ver. Minha filha. Minha filha se machucou. Alguém ajuda. Acalme-se. Em tempos assim, precisamos nos acalmar. Quem tá olhando pra minha filha... Quem tá cuidando da minha filha é um estudante de medicina de Mintaka. Ele é praticamente um doutor. Sua filha vai ficar bem. Ok. Mas... E essa velha aqui? Eu quase morri. Eu não tô machucada. Vai... Vai... Vai em frente e ajude os outros. Tá. Mas eu preciso de uma fruta. Olá, pode me ouvir. A menina tá muito machucada, bicho. Ela bateu a cabeça. Se tratarmos a ferida dela, ela vai se recuperar. Precisamos de suprimento médico. Porra! Aonde é que eu arrumo um suprimento médico aqui? Nenhum ferimento externo, inconsciente, impulso irregular. Pode me ouvir. Isso não é bom. Parece que ela bateu a cabeça. Não devemos movê-la. Não temos suprimentos. Cara... Me desculpe, mas poderia pedir pra... Nas casas, por suprimento médico? Essa é uma situação de vida ou morte. Tá bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem a menina machucada. Vamos ter que descer. Nessa casa aqui deve ter alguma coisa, porque não tinha fruta na casa de cima, né? Aqui tem fruta, eu acho. Não. Ah, aqui tem... Aqui tem coisa médica. Aqui tem coisa médica, pô. Eita, ganhei o item de ressurrecto. Obrigado. Caramba, bicho. Não tem nenhuma... Não parece que tem nenhuma parada aqui. Ô, maluco. Eu preciso de... De remédio, cara. Vamos ter que olhar em outra casa. E esse velho aqui? Eu sabia que algo assim aconteceria. Tá todo mundo falando que sabia o que ia acontecer. Tem vegetais aqui. Vegetais. Não tem nada... Opa! Não, peraí. O que que é isso? Não, isso é... Isso é coisa pra colocar na... Na lareira, não é? Opa! Consegui um cupom. Cupom. A mesma criança girando igual uma retardada. Não tem ninguém aqui com fruta... Um remédio. Vamos ver. Uma pedra que brilha? Ah, mano. Tá de palhaçada, né? Tá todo mundo bem lá? Não, minha filha. O plaza explodiu. Onde é que eu vou achar o diabo da... Da fruta que eu preciso pra levar pros outros? E o cara quer uma pedra que brilha, mano. Ah, deixa eu ver. Não tem ninguém aqui. Vamos ver na casa daqui, que é a casa que a gente não olhou. Ou com as pessoas aqui, né? O que foi aquilo que aconteceu? Eu ouvi um barulho. Como eu posso entregar essas coisas com minha irmã no meio dessa crise? Em tempos como esse, todo mundo tem que fazer alguma coisa pra ajudar, não é? Ah! Precisamos de fruta. Tem uma fruta digna de um imperador? Ah, sim. Eu vou pegar. Mas isso é uma emergência. Aqui está. Ah lá. A mulher tem. Mais alguma coisa? Olha, por enquanto só a fruta. Porque eu não vou ter espaço. Ah, peraí, peraí, peraí. O kit de primeiros socorros também. Vamos ver aqui. O kit de primeiros socorros é importante também, né? Ah, ela não tem. Ah, alguém deve ter. Peraí. Eu vou perguntar pra essa outra mulher aqui. Deixa eu ver. Ah, aquilo foi uma explosão, uma bomba. Questor Verus está vivo? Ah, peraí, mulher. Ah, que estranho. Ah. Ah. Ah, ninguém fala nada. Ah, eu preciso de uma... De um kit de primeiros socorros, cara. Uma bomba explodindo no plaza. Poderemos olhar para os suprimentos médicos? Ah. Ah, é meu dever ficar de guarda, mas minha primeira responsabilidade é proteger os cidadãos de Mintaka. Se o povo está machucado, eu posso te ajudar. Mas é só isso, entendeu? Ah, obrigado, senhor. Ah lá, ele deixou. Vamos procurar suprimentos médicos aqui nessa casa aqui. Ah. Não. Ah, não. Essa é a casa daquele político lá, do Questor Verus aqui. Essa mulher vai me dar alguma coisa, não vai? Que barulho foi esse no plaza? Alguma coisa aconteceu? Temos kit de primeiro socorro aqui, se precisar. Ah. Deve estar aqui na caixa. Aê. Vamos jogar fora um item aqui. Vamos jogar fora um Spark Shroom. Vamos lá. Vamos levar para lá agora. Pronto. São os únicos itens que a gente precisava, né? Acredito eu. Eu aposto que vai ter um chefão depois que a gente salvar as pessoas aqui, né? Trouxe o kit aqui, maluco. Trouxe teu kit de primeiros socorros aqui para salvar a menina. Eu trouxe, cara. Eu trouxe, carai. Vamos lá. Aê. Pronto. Magic Kit. Salva a criança. Ah, onde eu estou? Ela está acordando. Pegue leve. Você vai ficar bem. Eu... Tinha um barulhão atrás de mim. Minha cabeça dói. Nós vamos consertar você logo, logo. Esse jovem aqui salvou você. Obrigado. Ok. Esse cara aqui agora precisa de uma fruta digna de um imperador. Vamos dar uma fruta para ele. Aqui. Fruta digna de um imperador. Isso é delicioso? Droga. Aquele cara... Aquele tal de Olgan. Ele faz isso... Ele come isso todo dia? Quer dizer, o imperador comia isso todo dia, né? Essa raiva não será acalmada até que eu tenha mais uma fruta dessas. Eu vou viver e comer uma fruta... Uma cesta inteira dessa fruta. Ok. Quem mais eu tenho que ajudar aqui? O que os guardas de segurança estão fazendo? Minha roupa foi arruinada. Eu entendo sua preocupação, mas agora precisamos ajudar os feridos, senhor. Nós nos arrependemos em ter falhado com a bomba. Mas por enquanto ajudar os feridos é mais importante. Ok. O que a gente faz aqui agora? O que está faltando aqui? Acabou, né? Acabou. Já resolvemos aqui. Já salvamos todo mundo aqui, eu acho. E essa velha aqui? Ah, eu tenho que parar o fogo, né? Eu tenho que parar esse fogo aqui pra ele não causar problema. Vamos vir aqui. Me dá aí, querida. Me dá água. Acho que esse é o último objetivo, né? Acabar com aquele fogo ali em cima é a última coisa que a gente vai precisar fazer agora. Apaga aqui. Não, isso não é o suficiente. Uau, o quê? Você tem mais água aí, querida? Eu quero mais água. Ah, ela não tem mais. Vamos ter que entrar aqui nessa casa e pegar mais água, provavelmente, né? E aquele cara falou... Que ele só vai ficar bem da saúde quando ele comer duas frutas naquela, não é? Talvez eu tenha que pegar mais uma fruta. Deixa eu vir aqui. Ela vai me dar mais uma. Beleza, vamos subir. Ela me deu mais uma fruta, cara. Eu vou dar mais uma fruta pro cara. Vamos vir aqui. Ô, senhor. Ah, ele não quer mais uma, não. Beleza. Vamos jogar água aqui. Caramba, isso não é água o suficiente? Ué. Como é que apaga isso, bicho? Gás? Será? Não tem nem como usar o gás, cara. Eu vou precisar usar mais água, né? Eu fico me perguntando, será que eu preciso pegar mais de uma? Vamos vir aqui. Vamos jogar essa fruta fora. Vamos pegar mais água aqui. Provável que eu tenho que pegar... Mais de uma pra poder ver se funciona. Vamos ver. Ah lá, dá pra usar mais. Ah lá, dá pra usar mais. Dá pra usar mais água. Caramba. Caramba, não é o suficiente. Então são três águas aqui, galera. Vamos jogar fora as coisas e vamos pegar três águas. Que merda, hein? Que merda, hein? Que merda, hein? Que merda, né? Não é o suficiente. Olha só. Ae, peguei três águas agora. Ae, peguei três águas agora. Não, você tá de sacanagem comigo, né? Não, cara. Não faz sentido uma coisa dessa, tá? Essa porra dessa água não apaga, bicho? O fogo tá ali e a água não apaga nunca? Eu não tô entendendo isso, cara. Não faz sentido, cara. Aê, peguei água pra caramba, hein? Vamos ver se vai funcionar. Um. Vamos usar mais. Dois. Mais água. Três. Meu amigo. Aê. Caramba, cara. Você tá de palhaçada comigo. Quatro águas. Obrigado. Obrigado. Eu acho que todo mundo tá bem agora. Que alívio. Sim, mas ainda assim, quem no mundo faria algo dessa forma? Esse é o grande mistério. Eu vou dar uma olhada na área. Talvez desse jeito eu possa achar pistas de quem fez isso. Não vá por aí sozinho. É perigoso. Perigoso? Eles não vão se safar com um ataque na minha cidade. Agora é hora de começar a busca. Olha o moleque. Ah, uma pequena ajuda por ter me ajudado. Olha lá. Um Magnus Cupom. Ótimo. Ok, te vejo por aí. Tchau, garoto. Beleza, salvamos todo mundo. Acabou, né? Não tem mais ninguém pra ser salvo, né? Acabou. Eu acho que acabou, não acabou? Obrigado. Graças a você esse cara vai conseguir. Acho que acabou, galera. Que merda, hein? Agora a gente pode ir embora. Não tem mais o que fazer aqui. Agora podemos sentar e descobrir quem foi que fez isso. Caramba. Ah, eu não olhei o deserto, né? O deserto de Nihao. Ficou meio... Deixa eu ver as subquests aqui. Um presente para a esposa do cara. Ela queria uma pedra que brilhava, né? Uma pedra bonita. Insônia. Uma bebida do amor. Eu acredito que o próximo passo agora... Quem poderia ter colocado a bomba? Alguém daqui, né? Ou daqui do serviço sombrios aqui. Ou do deserto de Nihao. Alguém muito puto com o império. Eu não tenho água aqui. Eu vou vazar de Nihao. Eu vou vazar daqui. Não tem como andar nesse deserto aqui agora. É impossível andar nesse deserto aqui. Vamos entrar no quartel general dos caras aqui. Ver se alguém sabe sobre o atentado. Eu duvido que alguém vai saber algo sobre o atentado aqui. Eu duvido. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar num dos quartos aqui e pegar... Dois daqueles cogumelos de choque. Porque eles são combináveis também, né? E eu tô com uma build de raio. Eu acho que eu vou só vazar daqui e tentar chegar na casa do responsável por ter botado a bomba. Provavelmente o responsável pela bomba é aquele cara lá daquela mansão que tava disputando contra o maluco que é um espírita. Ou eu posso estar errado. A história do jogo não é tão previsível assim muitas vezes, né? Vamos vir aqui. Eu ainda não achei o travesseiro pra mulher que tem insônia. Isso é engraçado. Vamos vir pra cá. A mansão do maluco fica pra cá. Se tem alguma chance do bandido tá pra cá. Estamos de patrulha. Obrigado pela cooperação. Tá bom. Vou passar por ele. Eita. Tá fechado, né? Nada de entrar na residência do Lord Balright. Eu acho que eu vou só ir embora dessa cidade, então. Colocar uma bomba aqui. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou é vazar. Talvez o culpado esteja tentando fugir. Nunca saberemos. Estamos discutindo quem se tornaria imperador. Questo. Ah, eu não tô nem aí, maluco. Quem vai virar imperador não é problema meu, não. Problema de vocês aí que tem que votar. Eu vou ter que ir embora daqui, né? O Skyliner tá numa inspeção. Pedimos sua paciência. Ah, não dá pra ir embora. Caramba, eu vou ter que descobrir quem foi? Estamos com a segurança máxima depois do atentado. Se ver alguém suspeito, relate ao soldado mais próximo. Vocês não usam roupas do pessoal da capital. Ah. O mesmo cara perguntando... Sobre turismo, né? As coisas estão ficando difíceis. Colocaram uma bomba. Não acharam o culpado. Me desculpe, mas pode me dizer se o funeral já acabou. Talvez eu tenha ficado velha. Mas eu nem me lembrei disso. Olha, acabou o funeral. Porque botaram uma bomba, senhora. Colocaram uma senhora bomba lá, senhora. Com tudo isso da bomba, eu perdi a chance de... O pessoal é muito burro aqui nessa capital aqui, né? Muito lerdão. Eu vi que teve uma explosão. Blá, blá, blá. What do we do now? E aí, crianças? Depois do funeral, os candidatos não sei o quê. Blá, blá, blá. Deixa eu ver se o cara ainda tá brigando aqui. O pessoal ainda tá brigando aqui, bicho. Eu vou voltar. É lá que a gente vai achar o culpado da bomba, provavelmente. A mulher falando de máquina. O cara dormindo. O culpado provavelmente passou por aqui e ninguém viu, né? Porque o maluco tá dormindo ali. E agora, hein? E a mulher tá me cantando de novo, cara. Essa mulher tá de novo me cantando. Eu sabia que algo, ao sim, ia acontecer de novo. Ninguém sabe de nada, né? Peraí, peraí, peraí. Eu ouvi que um pod estacionou... Ah, tá. Ela tá falando que ela ouviu que o pod que tava estacionado lá explodiu. Isso é verdade. Eu acho que... Ah, esse é o estado de emergência, blá, blá, blá. Eu acho que é lá pra cima agora. Ah, não! Já sei pra onde é. Pra cá, não é? É pra cá. Não tinha como passar pra cá. Provavelmente é pra cá agora. Ah, essa é a residência de Quest of Varys. Fale o que você quer. Ah, qual homem nos chamou pra cá? Ah, Guialdoblame, não foi? Não. Ah, eu esqueci o homem que... Chamou a gente pra cá. Não foi o Guialdoblame. Ou foi? Mestre Guialdoblame te chamou? Espere aqui. Uai, foi ele? Eu não me lembro. Vou colocar. Ah, foi ele mesmo. Ah, o garoto Spiriter. Seja bem-vindo. Que bom que você retornou. Quaest of Varys está esperando. Então, sem muita demora. Siga-me. Eu me esqueci do Guialdoblame, cara. Eu confundi o Guialdoblame com o... O Giacomo. Eu confundi os nomes. Ninguém aqui tá mais preocupado com a segurança do mundo do que Quaest of Varys. É por isso que você está aqui, não é? Faça o que for necessário para ajudá-lo. Se você está com ele, então eu sou todo seu... Oh, louco. Sai. Soldado gay. Pintura de um deus antigo. Pera aí. Pintura de um deus antigo como esse são símbolos de poder. Relâmpagos adicionam grandiosidade ao efeito. Essa pintura me dá arrepios. É o Malpérsio, né? As pessoas têm medo do Malpérsio. Essas são as... Ah... O quarto privado de Quaest of Varys. É onde ele vem pra falar com o guardião dele. Eu me imagino se eu posso ouvir a voz do espírito dele pela porta. Eu acho que não, né, meu amigo? Só o Espíriter ouve seu espírito. Eu trouxe o garoto Espíriter, Quaestor. A porta está aberta. Entre. Depois de você. Educadinho, Gueldoblame, né? Como que o Gueldoblame virou aquela velha do primeiro jogo? Bem-vindo, rapaz. Eu sou o Nero. Eu sou o Veros. Chefe dos assuntos militares do Império. Prazer em conhecê-lo, senhor. Meu nome é Sagi. E comigo... Eu sou o Mezenga. Esse é o meu guardião, Mezenga. Bom... Não precisa ficar tenso na frente de um irmão Espíriter. Eu estou honrado em conhecer você, Mezenga. Essa marionete se chama Guilo. Correto? Eu ouvi que ele matou vários umbras. Umbras? O que é umbra? Estou falando sobre os monstros que você encontrou na residência do Imperador em Hassale. Quem te falou isso? Cuidado com seu tom. Você não sabe com quem está falando? Está tudo bem. Não é hora de palavras boazinhas... Não é hora de usar palavrinhas doces. Perdoe-me, senhor. Eu estou ciente da situação presente. Bom. Posso ver que o Guilo não é nada além de um para-máquina. Eu acho que não. E quem seria a jovem senhorita? Me chamo Miliarde. Miliarde? Já nos encontramos em outro lugar? Não. Nunca tive a honra, senhor. Entendo. Eu suponho que estou sem nil. O cara está ficando velho, o Joe Biden. Agora, vamos aos negócios. Temos que discutir os eventos na residência de O'Gan. Entendido. Eu ouvi apenas alguns pedaços. E deixe-me ser franco. O que é que é o Barreit? Barreit planejou um golpe. Ele odeia coisas como espíritos guardiões e asas do coração. Ele exterminaria tudo isso da existência se ele pudesse. Ele matou O'Gan na esperança de conseguir assumir o seu lugar. E então acusou você, um espíriter, para conseguir acelerar as coisas. Dois pássaros com uma pedra. Está vendo? Mas o imperador não morreu por nossas mãos. É verdade. O prédio já matou ele antes. Mas o problema permanece. Vocês são os únicos acusados aqui? Então aqui é o que eu proponho. Por que não fazemos um combinado? Um combinado, senhor? Sim. É isso mesmo. Eu tenho o poder de apagar a sua acusação de assassinato do registro. Eu também posso ajudar o orfanato em Hassale. O orfanato? Como sabe sobre isso? É isso mesmo. É o que eu sei. É o que eu sei sobre isso. O fato de que eu sei, deve mostrar para você o quão sincero eu sou. O que é o que é isso? Quais são as suas condições? Você tem que parar as ambições de Valhait. E quais são essas ambições? Ele não vai parar até que o Império e os planos dele pró-máquina estejam em cada ilha. Mexendo numa escala de guerra intercontinental. Como se não fosse o suficiente, ele também está atrás do poder dos Umbras. Aquelas criaturas que você viu. Ele está transferindo o poder daquelas criaturas para máquinas mecânicas que ele desenvolveu, chamado máquinas. Máquina. Máquina-arma, o nome. Isso me lembra dos Umbra, senhor. Você sabe algo sobre eles? Não muito. Estamos fazendo tudo o que podemos para investigar. Mas a resposta continua nos enganando, fugindo de nós. A única coisa que é certa é aquilo que você já sabe. Eles possuem um poder imenso. Valhait quer aquele poder. E aí está o problema. Alguém capaz de adquirir tal poder, certamente você pode imaginar o que vai fazer. Precisamos da cooperação com outras nações. Com os líderes das nações para prevenir um desastre. Eu também gostaria que você encontrasse com os líderes de cada continente. E pedisse a ajuda deles para atrapalhar as ambições de Valhait. Por que o senhor não vai até... Por que o senhor não vai em pessoa, Quaestor? Como pode ver... A guerra... A guerra machucou uma das minhas pernas. Então eu temo que... Eu não posso andar... Eu não posso... Viajar tanto assim. E ainda mais... Eu preciso de uma mão direita. Acredito que eu posso confiar em um espírita como você. Por que você... O que você precisa se voltar a outras terras quando você é o líder militar do império? O que você... O que você precisa se voltar a outras terras quando você é o líder militar do império? Os esforços pró-máquina começaram com o último imperador. E... Mostra... Mostrou resultados muito grandes. Ahn... Muito maiores do que a objeção de um homem só, como eu. Sagi... Espíritas são... Pessoas escolhidas. Não é qualquer um que pode compartilhar seu coração com o espírito. E agora? Aqueles que são escolhidos, no entanto, podem pegar um tremendo poder e sabedoria de seu espírito. Esse poder e essa sabedoria são tão grandiosos que podem mudar o futuro. Você e eu fomos escolhidos. Sagi... Sagi... Me ajude a salvar o nosso mundo. Ahn... Vamos ajudar. Espera, Mezenga. Eu não posso mudar de ideia dessa maneira. Questor... Posso ter um tempo para pensar nisso? É claro. Vou estar esperando sua resposta. Geldoblame. Geldoblame. Milord. Leve eles para o quarto. Agora... Se me perdoa... Eu tenho um encontro para atender. Tenho certeza que a sua resposta será a resposta certa, Sagi. Se o Geldoblame trabalhou para uma pessoa tão honrada... Como que ele virou um vilão no primeiro jogo, hein? É interessante. Sinta-se livre para usar essa sala como quiser. Deixo vocês aqui. Ahn... O Quaestor está pensando no mundo inteiro. Você sabe... Não só o Império. Se isso for o que você acha. Se isso estiver em seu poder, eu espero que você ajude ele. Olha. Interessante. Cajado do Eremita. Ali tem uma cabeça do monstro estofada. Estofada, né? Empalhada. Isso é... Isso é falso, não é? Claro que não, né? Ah lá. Mais um Ascension. Olha. A janela... Não pode ser aberta. Não podemos ir lá para fora. Par de cutucar as coisas. Alguém está... Essa é a casa de os outros... Essa é a casa dos outros. O Saki querendo ir embora. Estou muito cansado. Agora eu não vou descansar, não. Espera aí. Eu posso sair? Ah, não dá para sair. Vamos dar uma dormida. Vamos lá. Estou cansado. Vamos descansar, mesenga. Vamos lá. Eu ainda estou confuso. Eu duvido que eu vou conseguir dormir. Por que você não dá uma caminhada? Uma mudança de cenário pode ajudar. Eu sei. Ah... Que tal ir... Que tal irmos até Asa? É bem... É bem animado lá. Ah... Você vai se animar logo, logo. O deserto? Ah... Ok. Não é longe. Só temos que ir para o deserto de Nihau e andar por um pouquinho. Vamos. Caralho, olha a ideia da garota, velho. Ir para o deserto. Olha a ideia da garota, bicho. Conhecer o lugar lá. Que ideia de jirico, hein, menina? Bom... Deck de gelo, né? No deserto, todo mundo é fraco contra gelo. Vamos lá. A ideia da menina, cara, de ir para o deserto é maluca? Caramba, que doida. Vamos lá. Ah... Calor da porra. É muito quente para andar. Precisamos de água. Será que esse cara me vende água? Ele só vende gelo, não é? Ah... Deixa eu ver aqui. Ô, velho. Ah... Eu preciso de água. Ah... Eu vou comprar essa Sparkling Snow. Ah... Vamos lá. Ele perde o efeito com o tempo. Vamos comprar uma. Ou duas. Vamos comprar duas, vai. Ah... Ah, isso me lembra que a neve... Não faz nada se você não usar. Ok. Ah... Vamos usar uma Sparkling Snow agora. Aê. Vamos fazer uma luta aqui para... Agora a gente pode andar. Ah... Eu tenho dinheiro. Eu tenho 100. Eu vou comprar uma. Ah... Vamos comprar mais uma. Ah, é 400, bicho. A gente tem que andar. Eu não vou ficar perdendo tempo, não. Vamos lutar com um bicho só. Vamos lutar só com o inimigo depois de descer. Porrada. Ah, esse Claw vai dar um dano bom. Sim. Olha o dano. Até que foi um dano alto. Morreu, beleza. Caraca, derrubou no chão. Safado. Esse é meu último ataque. Se ele não morrer... Se ele não morrer... Se ele não morrer... Caramba, deu um dano bom, hein? Caramba, deu um dano bom, hein? Maluco, que o bicho não morre, cara? Que bicho resistente tá... Desgraça? Vamos bater com a menina aqui. Ah, não morreu ainda, bicho. Pera aí. Agora morreu. Caramba, que demora, cara. Vamos ter que fazer um deck... Colocamos o bicho aqui no livro. Deixa eu ver um negócio aqui. Deck de gelo. Quais são as skills de dano que tem aqui? Só o... Só o Saga dá dano aqui com esse deck de gelo aqui. Os outros personagens não dão muito dano com nada de gelo, não. É, esse negócio aqui, ó... Isso aqui é pra melee. É pra um ataque... É um ataque fraco pra ela, beleza. Deixa eu ver um negócio aqui. Resistência a fogo, blá, blá, blá. Não precisa. Durabilidade. Resistência a não sei o quê. Vamos lutar com esse bicho aqui. Antes de ir embora. Bufa. Esses inimigos aí, eles se explodem, não é? Igual no primeiro jogo, se eu não me engano. Porrada. Agora vai. Dando em área. Dando em área. Maluco. Negócio chato. Dando em área. Dando em área. Agora vai. Agora esse bicho tá morto. Aê. Dando em área. Dando em área. Dando em área. Dando em área. Senhora bicho Pronto, porrada, acabou Tá morrendo, né? Agora vai morrer Caramba As vezes o RNG, ele sabota A batalha, né? Ice fan, colocamos a criatura No livrinho aqui Deixa eu vir aqui comprar mais um negócio De gelo Porque eu vou precisar disso aqui Beleza, comprei mais um negócio de gelo Vamos ir rápido aqui Eita Tem um entulho aqui Tipo Pegar a essência de uma pedra Pra que eu pegaria a essência de uma pedra? Passou um bicho aqui tentando me morder Eita, passou outro Eu ouvi que tem um atalho Se você ignorar a estrada e continuar indo reto Mas os monstros ficam aparecendo no deserto É difícil andar O que eu faço? Olha Só que é um monstro? Era um monstro Defende Buffa Agora sim Vamos ver o dano que o cara vai dar Tem que ser um dano bom Boa, morreu um Morreu, perfeito Morreu, perfeito Vai tomar um ascension Na fuça Acho que acabou Acabou Agora deu tudo certo Antes estava difícil Tem uma pedra muito grande Com minerais brilhantes Vamos pegar isso aqui Esse rock salt Ah lá, virou uma chama grande Galera Isso aqui virou uma chama grandona Essa A parada do mixer Eu não sei se eu vou poder fazer Vamos vir aqui Vamos tirar isso aqui Vamos pegar essa rock salt Talvez essa seja a pedra brilhante Que aquela mulher queira na cidade Talvez seja essa pedra que a moça quer Eu preciso utilizar Usa doido Não quer usar não Ele não quer usar A sparkling snow Não Agora sim Beleza Usou Eu quero lutar contra esse bicho aqui Ah, pegou o outro bicho da cabeça Voadora Tem que ser o outro bicho Plano em área Perfeito Nossa senhora Defende Boa Morreu Defende com a mulher Ataque de gelo Ae Acabou Alto bicho Deixa eu ver Nossa cara Acho que morreu Agora Ae Morreu Ae Morreu Colocamos um bicho no can Ué Pera aí Pera aí Esse bicho não Não tava no No field guide O bicho não tava Pera aí Cadê o deserto Cadê aqui Ué Não tá aparecendo Não tá aparecendo Galera Que estranho Acho que só quando eu Chegar lá no velho Vai contar o deserto Como uma localização San É Cự CỒ CŒ 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 Finaliza o bicho Caramba Caiu no chão, não morreu ainda Filho da mãe, cara O bicho não morre Ele aumentou o dano ainda Agora morreu Agora sim, caiu no chão Morreu Maluco Esse combo no final salvou a play aqui Obtivemos um item O bicho foi adicionado no field guide Vamos em reto Ai, não, 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 não Ah, comecei sem estamina, droga Tá todo mundo sem atacar Ah, desgraça Olha isso, velho Como eu não consegui Não consegui fazer direito Começou todo mundo sem estamina Filho da mãe, cara Eu acho que agora o cara vai morrer Morreu Boa, o primeiro morreu Perfeito Calma Cura Nossa, derrubou a menina, cara Complicado isso, né Vamos restar a menina Beleza Beleza, bateram nele Ótimo Eu vou rushar dano Beleza, caiu Quase morreu, hein Ok Ok Ae Tudo isso porque a gente começou o combate Cansado, né Se a gente não tivesse começado o combate cansado Que nem a gente tá agora Por causa da asa Não teria dado essa merda que deu aqui Olha Bem que aquele cara falou Se a gente andasse reto pra frente Chegava em remanescente de alguma cidade, né O efeito da neve tá acabando Eu não vou desmaiar agora, né Deixa eu ver Olha Mais uma vendedora Não dá pra usar, não Aparentemente não dá pra O jogo não deixa usar, cara Vamos vir rápido aqui A mulher vai me dar mais uma neve Eu tô impressionado que jovens da sua idade Cruzam o deserto sem desistir O fim do deserto é logo ali na frente Você estará em asa rapidinho Que alívio Vou ficar feliz em sair daqui Você pode me ajudar Se importa de eu pedir um favor Um favor? Qual é, senhora? Como pode ver Eu vendo neve Feita desse gelo Congelado aqui Dessa chama congelada Meu marido faz o mesmo Lá em cima Eu tava esperando que você pudesse levar isso aqui pra ele Ah, vai te fuder Eu já tô aqui Levar pra ele? Cruzar o deserto todo? Sim, não tem muitas pessoas que podem me ajudar com isso Ah, meu Deus do céu Cruzar o deserto de novo, Mezenga Ah, vamos lá, vai Ok, o senhor entrega? Tá bom, vamos lá Me deu a Flame Eyes Ah, com essa Flame Eyes Você corre pro deserto sem problema Ah Uma última coisa sobre a entrega Ah Como ela é agora Ela é muito difícil de quebrar Ah Ignore a estrada E vá direto Ah Vá direto pelo meio Acho um lugar com sol muito forte Preciso que você carregue ela por lá Antes de chegar ao meu marido Só ir pelo É só ir direto no norte Ok Isso mesmo Ah Pode retraçar os passos que você fez pra chegar aqui Ah Cuidado pra não se perder Ah Muito bem Desculpe por te pedir esse favor aqui Ok Ah Com isso eu não preciso me preocupar Ah Você queria comprar Sparkins, não? Ah Vamos comprar Provavelmente Ah Depois eu vou voltar pra cá Eu vou pegar o negócio Eita O bicho pulou do chão aqui Ah Como eu vou manter o Quark Como eu vou manter Ok Eita Eita Caramba, bicho Eu acabei ficando sem ataque, né Vamos aos ataques da Millie agora, né Agora vai morrer Ah Esqueci do R Ah Esqueci do item Boa, morreu Aê Caiu no chão Não vai dar pra matar agora, não Nossa Derrubou o robô Vamos ressar ele Só por ressar mesmo Aê Morreu Eu acho que a gente já tá super bem aqui Eu não preciso nem ficar fazendo os encounters Na moral Vamos reto aqui Ah lá O sol é mais forte aqui Esse deve ser o lugar que a Flame Eyes tem que passar A gente tem que entregar pro cara Quando a gente tiver um Deixa eu me desfazer disso aqui Vamos pegar a Magna Essência Da Luz Solar Caramba, tem que lutar aqui, droga Eu vou desativar o encounter pra poder pegar item aqui, galera É isso Ok Você está bem Eu vou desfazer Weis Maybe Eu vou desfazer Mas A gente tem que ter Eu trai O É Eu vou desfazer Eu vou desfazer É Eu vou desfazer Essa menina vai morrer A 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 Eu posso utilizar ela para fazer plantas crescer bicho Que interessante Eu não sabia Dá para crescer plantas com isso Vamos lá vamos andar por aqui Vamos Vamos para cá Vamos lá para a cidade Vamos vir aqui na senhora Liga os encounters Pronto Bem vindo Eu já completei a quest lá Já fizemos a quest lá com o marido dela Vamos vazar aqui Ai Ai Cacete O deserto de Nihau é perto A cidade é perto Não é? Vamos ver se a cidade é perto Eu tive areia para todo lugar Nunca imaginei que Andar para a asa Seria tão trabalhoso Bom Parece que estamos quase lá Tente mais um pouco Ah chegamos galera Conseguimos passar pelo deserto cara Pensei que fosse ser difícil Pensei que fosse ser difícil Ah lá Essa é a cidade de asa Antes do massacre acontecer né Ela era tão feliz Alegre Uou Olha trouxeram mais minério hoje Saiam da frente da estrada Não podemos perder Perder tempo aqui Quer dizer Se não quiser perder um olho Os homens voltaram Os homens voltaram meninas Comecem a dançar Ok Que vilarejo feliz A alegria deles é contagiante Parece que estão acabando de trazer o Flame Eyes Devemos dar uma olhada enquanto estamos aqui Quantas crianças Eu odeio esses pequenos vermes também Não dá para a gente ir embora Que isso Guilo Não Precisamos dar para o Sagi tempo para ele pensar Guilo e eu vamos vagar pelo vilarejo Leve o tempo que você precisar Caraca As crianças subindo no Guilo Tem uns patinhos que ficam me seguindo O que eu estou fazendo Eu estou pegando o Flame Eyes para exportar Sim é claro Trabalhando Ocupado Até mesmo o calor do deserto não derrete esse grande pedaço de gelo Olha lá Dá para pegar a essência Olha lá Pegamos Beleza perfeito Agora temos um Flame Eyes Ele aumenta o ataque de gelo Mas ele reduz a temperatura É... Ele reduz a resistência a gelo Sagi espera Olha uma marionete gigante Todo mundo agarra Sagi Você se importaria em tirar esses vermes de cima de mim? São pesados Brinca com a gente marionete Brinca Malditos parasitas Saiam de cima de mim se não quiserem ser comidos Ei Ei Me come primeiro Sagi Já mudou de ideia Estamos em menor número As criancinha muito louca cara Estamos em menor número Bem-vindo Jovem viajante Você aproveitou A nossa chama É... É... Congelada? É um pequeno vilarejo Mas temos muitas crianças e... Elas são cheias de energia Aproveite a sua estada Ok Ah... Por que eu não trabalho duro? Quer saber quanto... É... O que eles pagam pela chama... Congelada... Nos dias de hoje? É ótimo Tão bom que você não precisa mais trabalhar o dia inteiro Oh droga Escutem Minhas costas doem Todo esse trabalho duro está me matando E é mal... E... Eu tenho muito mal para colocar comida na mesa Qual o ponto em trabalhar? Vamos vir aqui porque tem um vendedor aqui que eu sei Cara essa cidade é muito diferente da cidade do primeiro jogo né? No primeiro jogo as coisas... Nossa! Que lugar é esse? Antigamente tinha uma loja aqui Quer dizer no primeiro jogo tinha uma loja aqui Caraca tem Flame Ice para tudo quanto é lado Venham! O próximo... O próximo lote está quase aqui Rápido A... A Flame Ice é minerada aqui e exportada pelo mundo inteiro É... Até mesmo utilizada no império nas armas deles Nas Mokna Máquina É isso que eu sei Algum tipo de caixa de gelo Eu ouvi que tinha uma bomba em Mintaka A cidade grande é um lugar assustador A vida em Asa é inconveniente É... E o trabalho é duro Mas não temos que nos preocupar com esse tipo de violência Rapaz! Espera só até vir bater em Kytos 1 É... Eu ouvi que teve uma bomba em Mintaka Embora eu acho que bom... É... Embora eu acho que bombas explodam o dia inteiro É... O que tem a ver com explodir nas minas? Eu não entendi o que esse cara falou Ele falou uma coisa meio confusa Ele falou uma coisa não muito inteligível Algo sobre ele achar que bombas explodam... Ah, o pessoal brigando aqui As caixas foram feitas de madeira resiliente Ahn... Isso tem um cheiro bom Que tipo de fruta tem dentro? As mulheres estão brigando aqui, cara É um cara? Espera, é um cara e uma mulher? Eu não consigo carregar isso aqui Sai da frente! A mulher está batendo nele Qual o problema? Eu estava aqui primeiro Você sai da frente Não vou sair nada Eu não pedi para você vir aqui primeiro Eu te falei para sair Bela linguagem Você fala bem, seu verme Eu tenho o direito de estar aqui Agora sai do caminho Que isso, mulher? Doida Completely doida E aí, meu senhor Esse é um trabalho delicado Com qualquer tipo de risco Pode levar a uma tragédia Ok... Ahn... Mais um magnus cupom Não tem mais nada aqui Oh, criança Pera aí... Ahn... Menino mensageiro O que é? Eu estou ocupado Ok... Esse é um barril que está selado Ahn... Esse barril também está selado O que que tem aqui? Ó... Químicos Remédios Plantas É aqui que fazemos a pólvora que usamos para explodir a caverna de lava Ah... Por isso que o cara falou que bombas explodem todo dia em asa, né? Ahn... Eu não sei nada sobre os antigos Mintaka, mas... Eu não sei nada sobre o acidente Mintaka Mas explosivos são úteis Se utilizados com responsabilidade Ah... Será que o criminoso veio daqui? Ahn... Você viu aquele garoto que estava aqui há um minuto? Ahn... Ele tinha sal e pólvora com ele Não me diga que ele saiu O que eu vou fazer agora? Eu preciso daquilo Ah... Você tem que encontrá-lo agora Ui, mesenga Devemos ajudar? Vamos ajudar, vai Você me ajuda? O garoto que estava aqui... Ahn... Se perguntar para o meu assistente, eles vão saber Cacete Ahn... Malo... Fica sempre assim quando alguma coisa dá errado Ahn... Fica... Ela... Ela... Ela é boa... Mas... A personalidade dela faz ela muito... É... Não confiável Ok... Sai da frente, porra Vem pra cá Ahn... Você está procurando o garoto? Ele saiu há um minuto atrás Peraí, pra onde é que ele foi? Ahn... Ele disse que ia procurar um lugar quieto Ahn... Tá cheio de pólvora aqui, bicho Ah lá, mais um Ice Bloom Cheio de item aqui, cara Cheio de item aqui, cara Nossa, cheio de criancinha aqui Ahn... Tem água aqui dentro É a lavanderia das crianças Lá... Da... Assistente de malo? Desculpe, mas eu não vi ele por aqui Cabu... 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 As crianças brincando... Eu vou... Soprar o império pra longe... Cabu... Cabu... Ahn... Ahn... A alegria... Ahn... Quer dizer... A alegria dos jovens... A velha toda feliz... Ahn... Oh... Começou a cheirar bom, hein? Tô começando a ficar com fome... Como eu posso trabalhar... Como eu posso me preocupar com um garoto em tempos assim? Porra, ninguém viu moleque, não? Ahn... O sol batendo na cama... Cara, esse lugar tá muito diferente O quê? Um garoto? Hum... Ele é problema meu? Não, eu não acho que é Eu não ligo pra um garoto estúpido Tá bom... Ahn... Tá bom, mulher Nossa, que mulher doida Eita... Flame... O quê? Capuz de fogo... Ahn... Deixa eu ver... Ah lá, pra todo mundo, ó... Ele bufa geral durante a defesa... Eita... Caramba, esse lugar é muito diferente, cara... Esse lugar é diferente de mágico... Do primeiro jogo... Tinha um garoto aqui? Ninguém viu moleque passar aqui... Ahn... Assistente? Eu não vi ele... Eu tava ouvindo esse cara cantando... Oh... Ouça minha música... Meu amor... Por você me mantenha acordado... Eu não dormi por tanto tempo... Oh... Eu estou uma bagunça... Eu não dormi em semanas... Ok... Essa é a música do cara... Uma música de amor... Vamos descer... Ah, o moleque tá ali, ó... O moleque saiu correndo pra cá... Ô moleque... Esse moleque aqui... Para de mexer... Quer dizer... Parem de lutar... Ué... Esse garoto é o assistente, não é? Ô criança... Vem aqui, criança... Ahn... O quê? Eu tô ocupado... Ah, não é esse garoto, não? Opa... Essa mulher aqui... Ahn... Então o assistente da mulher... Vai tá pra fora... Vai tá pra fora... Foi alguém que saiu correndo pra cá... Ahn... O que que é isso aqui? Ahn... Isso aqui diminu... É... Desce os suprimentos de lá de cima... Ahn... Tá machucando... Alguma coisa caiu em mim... Feio barulho e me machucou... Ai, idiota... Opa... Diálogo... Ei, Milly... Você parece estar se divertindo... Ahn... Oh, Sagi... Você já mudou de ideia? Não... Na verdade, não... Ainda não... Olá, Sagi... Olá, Sagi... Prazer em conhecê-lo... Eita, menina bonita... Olha aí... Feituda... Ah... Prazer em conhecê-la também... Milly... Milly, quem é sua amiga? Almada... 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 Aqui cuidou do Liud... Essa é a Almada... Ela me convidou pro chá... Não é Alma... É verdade... É verdade... Eu espero que o seu namorado não se importe... Ahn... Em roubar você dele um pouco... Namorado... Milly... Nós não somos... Ah, eu devo ter entendido errado... É que Milly falou... Ah... Ah... Alma... Você nunca termina de me... Você nunca termina de falar daquela Flame Eyes... O quê? Ah, aquilo... Você não tem que pular da cadeira... Hum... É... É só... Eu amo aquela Flame Eyes... Ei, Sagi... A Alma diz que esse vilarejo tá... Prosperando de Flame Eyes... Sim... Pode dizer... Tá pra dizer só olhando em volta... É um lugar bem alegre... Ah... Obrigado... Palavras gentis... Ahn... Pro vilarejo... São gentis pra mim também... Eles disseram que Asa começou como um paraíso... Para pessoas que viviam no deserto... Depois que os aldeões pegaram a chama... A chama congelada... Flame Eyes... Mais e mais pessoas vieram pro vilarejo... E antes disso... Ahn... Se tornou um lugar muito grande... Como você vê hoje... Todos são bons pessoas... Não se tornam com as pessoas... Não se tornam com as pessoas... Não se tornam com as pessoas... Não tem nenhuma alma aqui... Em volta... Embaixo... De Asani... Saiba que você tem que trabalhar... Junto pra sobreviver... Ah tá... Ninguém vive sozinho aqui... Todo mundo trabalha... Ok... Todo mundo trabalha em Asani... Ei... Vocês dois querem ver... Um descarregamento de... Flame Eyes? Eu ficaria feliz em mostrar... Não se importa? Não depois das coisas legais... Que você disse... Quero ir ver, Sagi? Ahn... Não... Eu tenho umas coisas pra fazer... Eu vejo você depois... Ok... Ok... Justo... Te vejo mais tarde então... É... Eu tenho que fazer missões né Millie... Depois eu vou atrás dela... Ahn... Tem várias coisas aqui... Água salgada... Não... Deixa eu ver um negócio aqui... Quest Magnus... Ahn... Estagnante... Ahn... Spark Shroom... Ahn... Estagnante com sal... Deve virar água salgada né... É meio óbvio né... Que estagnante com sal... Virar água salgada né... E essas crianças aqui... O assistente de malo... Ahn... Eu não vi ele hoje... Ele saiu correndo... Ahn... Um garoto... Não vi ele... Caramba... Ninguém viu o moleque que passou correndo pra cá... Vamos subir aqui... O pessoal tá trabalhando aqui... Caramba... Quer saber Mezenga... Eu já mudei de ideia... Há um tempo atrás... Sério? Eu percebi né... Ele tava bem quietinho... Sim... Ele prometeu limpar o meu nome... E ajudar o orfanato... Ahn... Você achou que eu diria não? Além do mais... Além do mais... Eu devo isso a Hassaleh... Eu devo isso a Hassaleh... Eu nunca imaginaria... Eu nunca... Eu nunca mais vou esquecer... Aquele espaço vazio que a... Que era onde a ilha deveria estar... Ainda assim... Eu não me permito... Eu não me permito... Eu não me permito... Você aí no canto... Tá falando o que aí? Eita maluco... Abra sua boca... E a areia vai entrar dentro dela... É isso que o povo de Azane diz... Quando você fica com a boca aberta por aí... Ahn... Quem é você? Quem eu sou? Eu sou Bain... Um mineiro aqui em Asa... Eu não me lembro desse nome... O que você quer de nós? Você não parece como os outros cães que mandam pra cá... Ninguém me mandou... Eu vim aqui com os amigos pra conhecer o vilarejo... Ahn... O que quer dizer... Com cães que alguém manda pra cá? Tem alguém observando vocês? O que... Incrível... Você realmente não sabe... O Império mantém os soldados estacionados aqui em Asa... E esses soldados saem com as chamas... Eles saem com as flame ice que os aldeões mineram... Quer dizer, de graça? Ahn... Praticamente... Ahn... Os... Os esforços pro máquina... Aumentaram a demanda por flame ice... As máquinas deles esquentam muito... Então agora somos forçados a entregar uma quantidade muito grande por dia... E fazemos isso cantando... Pro máquina... Então isso afetou as pessoas aqui também... Temos que... Temos que trabalhar todos os dias para... Encher a cota do Império... O trabalho utilizando os explosivos nos fez chegar próximo da lava... Acidentes acontecem o tempo todo... Mas eles não se importam... Eles vão ficar sentados ali até que todo homem de nosso vilarejo morra... Opa... Chegou... Outra... Outra entrega... Essa foi rápida... Musta deve... Musta deve ter... Deve ter... Como é que se diz? Se apressado... Se deixado levar... De volta ao trabalho... Parando para pensar... Eu não sei o seu nome... É Sagi... Sagi... Ah... Que bom nome... Obrigado por ser um bom ouvinte Sagi... Você pode visitar quando quiser... Eu vou estar esperando... Ok... O Sagi acabou de descobrir o que nós já sabíamos no primeiro jogo... Que todo mundo em Asa... É escravo... Até mesmo o povo de Asa está se machucando... Pela conta... Do aumento das máquinas... Mezenga... Acha que podemos mudar isso? É claro... Sério? Eu acho que podemos se ajudarmos... Salvar o mundo pode não ser... Não ser a minha carta... Mas se eu puder mudar... De pouquinho em pouquinho... Mas se eu puder mudar o mundo... Salvar o mundo pode não ser... Pode não ser possível... Por completo... Mas se eu puder mudar... Pouquinho em pouquinho... FILEWILL... Bai é um bom homem... Ele não fala muito... Mas ele leva os deveres a sério... A família dele nunca teve muito... Quando ele era uma criança... Ele fugiu de Mintaka... Desde então... Ele tem estado aqui... Trabalhando pelo vilarejo... Ok... Todo mundo tem a sua história... A verdade é que ninguém... Ninguém sai do vilarejo... Porque eles amam os parentes... É a cidade que os meus pais... Construíram com sangue e suor... E lágrimas... O povo da capital... Provavelmente... Não consegue entender isso... Mas essa é a nossa casa... Eu tô preocupado... Com quanto esse vilarejo vai sobreviver... Com a chama... A não ser que possamos... Encorajar uma nova indústria... Para crescer aqui... A asa não tem futuro... Caramba... É verdade... Você... Já falou com o Bain... Ele tava dizendo que queria falar com você antes... Visitantes... São raros... Ele deve ter... Ter umas perguntas pra te fazer... Ok... Será que ele tá em cima? Não... Não... Ele não tá em cima... Aqui só tem aleatório... Se você derrubar uma pedra aqui... Ela faz um barulho muito alto... Esse buraco é muito fundo... Ô louco... Moleque fazendo merda... Perdoe-me... Para de me interromper... Eu tô no meio... Eu tô ajudando minha mãe... Ok... Eu tô cansado... Um dia de trabalho... Blá blá blá... Vou falar com todo mundo aqui... Ah... Um visitante... Estamos preparando o almoço... Ok... O travesseiro foi estufado... E aí moleque... O jantar tá pronto... Eu quero comida... Olha... Medium ataque B... Os potes... Tô coletando potes... Tá vendo esses potes por aqui? Eu pego eles o tempo todo... Eu ainda tô esperando... Pra achar um pote perfeito... Carai... Que velho estranho... Tem água da chuva aqui dentro... Que velho esquisito, né? Vamos fazer o seguinte... A gente pegou uma carta... Neutra... Essa carta neutra pode ser usada... Isso aqui... Eu não entendi... É... Um ataque alternativo que todo mundo pode usar... Ah... O elemento dele varia com a arma... Entendi... Parece que eu entendi... Igual a esse daqui... Então não é... O elemento dele varia com a arma... Não é físico... Pode crer... Interessante... Faz sentido... Pera... Não falei com uma velha lá em cima... Faltou uma velha... Faltou essa velha aqui... Ô velha... Esse é um breve momento... Onde todos os homens vêm pra cá... Relaxar e comer... É minha cena favorita... Vamos embora daqui, né? Já falamos com todo mundo... Temos que achar o idiotinha que saiu correndo agora... Pra poder completar a missão... Pra onde será que ele saiu correndo, hein? Ahn... Tá procurando alguém... Ahn... Oi, pera aí... Ahn... Não é legal... Boa sorte... Ai, caralho... O que? Um garoto? Como eu devo saber? Para de fazer eu perder tempo... Oh, porra... E aí, menina... Tem uma menina correndo aqui... Vou falar com ela... Ô, filha da puta... Fala comigo... Fala... Aê... Ah, sai do caminho... Eu tô ocupada... Menino, não fala comigo, cara... Ahn... Mesmo no coração do deserto... Não, cara... Cadê o garoto que desapareceu? Ahn... Esse cara não fala com a gente... Ahn... Ahn... O que eu tô fazendo? Eu tô pegando muita Flame Eyes... Ok... Ahn... Tá procurando o garoto... O assistente do... Da mulher ali... Ahn... Eu vi ele indo pra mina... Caramba... Ahn... Ei... Quer brincar de marionete também? Sague... Isso é ridículo... Ahn... Bom... O cara... O garoto foi pra dentro da mina, né? Aqui é o quê? Eu não sei se é pra cá... Aqui é história... Aqui é história... Vamos ir pra cá... Aqui é uma loja... Ó, mulher... Diferente... Vamos re... Vamos dar Reading nos cupons... Ahn... Ganhamos umas paradas bem legais... Nossa... Olha a arma que a gente ganhou, cara... Aqua Truth... Cacete... Vamos ver se vai vir uma arma... Ei... Uma de luz... Caralho... Só item bom, maluco... Caramba... Mar Sophia... Isso aqui é de fogo... Isso aqui é de fogo... Ahn... Vender lixo... Eu não tenho junk... Ahn... O que que dá pra dar upgrade aqui? Vamos ver... Ahn... Dá pra dar um upgrade nessas labaredas aqui... Mas e se eu der upgrade... Ahn... Não dá... Não dá pra dar upgrade na arma do cara... Ahn... Deixa eu ver aqui... Vai ser esse aqui mesmo que eu vou dar upgrade? Ou vale... Eu vou... Eu vou dar upgrade porque eu não sei o que vai virar... Flametongue Rekindle... Ok... O que que tem pra comprar com essa mulher? Isso aqui eu já tenho... Ahn... Isso aqui eu não tenho... Isso aqui é uma poção de 500 de vida... Muito cara... Mas eu acho que eu vou comprar... Caramba, bicho... Só produto caro na loja aqui, hein... Ahn... Vamos vir aqui no deck... Deck de gelo... Olha a arma que veio, galera... Ice Soldier... Essa arma que veio... É mil vezes melhor... Perfeito, cara... Perfeito... Bom... Vamos ver se o moleque tá na mina, né... Aparentemente ele entrou na mina... Ahn... Você vai encontrar... Você vai encontrar Juar lá na frente... Ele leva o trabalho a sério... O chefe da mina, no caso, né... Ahn... Tentou tocar a Flame Eyes... Ahn... Já tentei, maluco... Ahn... Sai do caminho... O pessoal tá trabalhando... Ahn... O quê? Ahn... O garoto... Ele definitivamente passou por aqui... Ahn... Ele foi pra lá... Talvez pro laboratório... Esse moleque aqui? Ahn... Daquele cara estranho no laboratório... Com uma coisa dessa... Eu posso limpar os insetos... Não posso sair daqui... Ah, meu Deus do céu, cara... Mais uma missão... Vamos lá pegar isso... Ahn... Ei, é perigoso aqui... Forasteiros são um problema... Sai daqui... Tá bom... Não tem como vir pra cá... Não temos como vir para cá... Ahn... Vamos pegar uma pedra... Vamos pegar lava aqui... Lembrando que a lava quando ela derrete... Ela vira aquela pedra especial... Que a gente pode usar pra várias coisas... Eu vou... Vou jogar essa flor fora... Tchau... Não tô usando essa flor pra nada... Vou jogar fora... Vamos vir aqui... O garoto deve tá pra cá... Ahn... O garoto... Ahn... Ele tava aqui... Pra onde é que ele foi? Puta merda... Cadê esse moleque? Ahn... Estamos refinando... Ahn... Você... Quer aprender o que é isso? Eu quero ouvir... Ahn... É um óleo aromático... Tirado dos insetos da caverna... Ahn... O cheiro dele... É bom... E o pessoal adora... Um... Mas ele tem outras funções... Uma função especial... Correto... Ahn... Ao queimar o óleo... Pode atrair... Os insetos que estão escondidos... Isso permite os mineiros... Tirar os insetos do caminho... Alternativamente... Eles podem ser atraídos... Para lugares quentes... Onde os corpos deles... Podem... Ser usados... Isso... Isso é útil... Em algum... Em alguns momentos... Ok... Ahn... Tá procurando o garoto? Ahn... Ele tava sentado aqui ainda agora... Porra... Cadê esse moleque? Ahn... Ahn... O que que você quer? Ah... My favorite snack... Ahn... Aquele velho... Comida favorita do velho... Tem que perguntar para a mensageira... Puta merda, bicho... Ahn... Ahn... Tem alguma coisa... Ah lá... Pegamos um recipe... Onde é que esse moleque tá, bicho? Ah lá... Ganhamos mais um recipe... O moleque foi pra onde, cara? Minha mão tá machucada... O cara saiu correndo, bicho... Complicado isso aqui... Eu tenho que perguntar para a pessoa que sai correndo dali... Ahn... Que é a mensageira... Comida favorita do velho... Talvez eles me entreguem a comida favorita do velho... Vamos ver aqui... Opa... Ahn... Aquela menina ali... Ahn... A menina... Oh menina... Oh... Oh menina... Fala comigo, menina... Ahn... Ah... O velho do laboratório quer comer... Ahn... É a minha comida favorita também... Mas eu acho que posso te dar... Ok... Mountain apple... É a comida do velho e a maçã... Ok... Aqui, velho... Com a comida aqui, seu merda... Não... Parai... Quase que eu dou o item errado para ele... Toma aí... Com a comida favorita aí... Ele me deu o item que eu preciso... Ahn... Ahn... Onde que o moleque está? Ah... Ah... Ele estava sentado aqui... Mas e agora? Simplesmente desapareceu, moleque... E você, cara... Ahn... Caraca... Que negócio chato... Esse cara aqui está com a mão machucada... Esse não é o assistente da mulher, não... Vamos lá... E aí, moleque... Consegui... Consegui para você, garoto... Como seu Udemote... Ah... Essa é a coisa... Obrigado, cara... Aqui, pega isso... E lembre-se... Isso funciona como um amuleto... Olha lá... Fire Fruit... Caralho... A Fire Fruit é tipo a outra... Olha lá... Aumenta a resistência a fogo... Legal... Legal... Ahn... Você está no caminho... Sai da frente... Eu até agora não achei o cara... O cara saiu correndo... O maluco que estava aqui... Ahn... Parece que ela trabalha correndo... Blá, blá, blá... O gelo... Não sei o que... Ahn... Não sei o que lá... Não sei o que lá... Não sei o que... Não... Para onde é que o cara foi... Ele foi para o laboratório... Vamos ver se a gente acha o moleque... Nada de achar o filho da puta, cara... Ah... Ele está em algum lugar... Ele está escondido aqui dentro, galera... Eu achei um item... A velha falou que o garoto deve estar em algum lugar... Ele deve estar escondido em algum canto aqui, cara... Tem alguém embaixo da mesa... Ah... Tem um garoto aqui tentando dormir... O que? Maluco está procurando por mim? Ela quer o seu... Ela quer o seu... Sal... Ah... Eu vou lá... Ah... Ele disse que colocou no bolso dela... Deixe que ela veja... Deixe que ela saiba disso... Eu ainda estou com sono... Daqui a pouco eu volto lá... Maluco é uma grande pessoa... Mas ela esquece das coisas... Isso me mata... Caralho... Tudo isso... Tudo isso, galera... Para o moleque... Falar isso para a gente... Desgraçado... Vamos falar com a mulher... Que merda, velho... O tanto que a gente andou... Não é aqui, não... É lá para o outro lado... A gente andou um século aqui... Vamos falar com a mulher... Vamos falar que ele colocou o sal no bolso dela... Ah... Oh, mulher... Ei... Então... Você encontrou ele? Eu preciso do sal... O que? No meu bolso? No meu bolso? Você está brincando... Ah... Está aqui... Obrigado... Posso voltar ao trabalho agora... Estou me sentindo muito bem... Então aqui... Tome isso... Eita... Um médium ataque B... Obrigado... Ainda bem que a recompensa foi boa, né... A recompensa de fazer a missão foi boa... Podia ter sido uma recompensa podre, né... Mas foi uma ótima recompensa... Agora vamos continuar com a história... As side missions desse jogo não são tão ruins... Elas demandam... Elas demandam paciência... Mas elas não são tão ruins não... A maioria dos RPGs de antigamente não tinham side missions de verdade... Você tinha que descobrir no jogo... Algum diálogo que te levava para um caminho alternativo... Ou o Sagi... Se quiser sair do vilarejo... É só esperar lá fora... Ah... Eu te encontro lá logo logo... Ah... As cavernas de lava são tão quentes... Mas... A flame ice é tão fria... É um trabalho difícil... O trabalho que os mineiros colocam para o vilarejo... É verdadeiramente gratificante... Essa mulher... Tadinha... Ela tem um destino tão cruel no futuro, né... Ela morre de maneira tão cruel... Protegendo o Liud... Que é o filho dela... Ah... Vamos vazar... Não tem mais o que ser feito no vilarejo... Uh... Foi quente... Eu fiquei cansada... Os Azanes são bem legais... Mas eles não poderiam me fazer viver aqui... Nem que me pagassem... Olha o meu cabelo... Está tudo... Está tudo ruim... Está tudo cheio de... De areia... Eu ainda... Odeio crianças... O robô está puto... Coitado... Então Sagi... Ah... Você decidiu o que fazer com a aposta do Questor? Ah... Sim... Eu vou aceitar... Eu já mudei de ideia... Sério? Sério? Você tinha mudado de ideia? Toda essa preocupação por nada? Desculpa... Tá nervosa? Não... Mas... Por que nos manteve esperando esse tempo todo se você já sabia? Sim... Bom... Ele me pediu... Para salvar o mundo... Eu fui pego de surpresa por isso... Isso é verdade... Sem pressão aqui, ok? Bom... Bom para você... Tudo já foi resolvido... Vamos voltar para a Questor? Claro... Obrigado, Millie... Você também, Guilo... Desculpa para você também... Por te preocupar... Me preocupar? Eu não fico preocupado... Eu não fico preocupado... Eu só sigo... Sigo você para onde você vai... Como eu poderia ter esquecido disso? Obrigado, Millie... Obrigado de novo, vocês dois... Vamos vazar... Vamos vazar... Bom, galera... Até o próximo episódio... No próximo episódio nós vamos estar... Voltando para o Questor... E continuando a história de Batemkaitos Origin... Eu estou gostando bastante da história desse jogo... É muito legal você ver os lugares... Do primeiro Batemkaitos e ver como eles eram, né? Asa era um vilarejo tão feliz e alegre... Depois da destruição que aconteceu na história... 20 anos mais pra frente, né? É... O povo fica deprimido e miserável, né? E toda a economia vai embora, né? É isso... Fui!